Inclusive, essa é uma pergunta que estava descalada aqui para fazer a você e eu gostaria muito de saber o que você tem a dizer sobre isso, Ana. É muito interessante porque toda vez que se tenta cancelar alguém que dá uma opinião sabiamente sensata, sabidamente sensata, claramente sensata, nada que seja absurdo, toda vez que se tenta cancelar essa pessoa cresce muito. Esse exemplo do Maurício é mais um exemplo, nós já vimos muitos e muitos, né? Ele saiu de duzentos e poucos mil e foi para 2,7 milhões de seguidores. Então, quer dizer, as pessoas estão concordando com aquilo que ele está falando e as pessoas estão estupefatas com esse acontecimento porque realmente foi algo completamente desproporcional. O cara perdeu o ganha-pão dele, né? Perdeu, como você bem disse, um atleta, não era alguém que estava ali se posicionando nas mídias sociais de maneira contundente nem nada, como você faz, por exemplo. Mas é muito engraçado porque ele foi mandado embora do time, então ele foi desligado do time. E, evidentemente, o time sofreu, perdeu patrocínios e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele cresceu e ficou enorme ele nas redes sociais. E a pergunta que eu te faço é, por que que as marcas, por que que os patrocinadores não têm o peito de abraçar essas pessoas que, teoricamente, são canceladas? Falam assim, ah, você foi cancelada? Então, peraí que eu te abraço, venha para cá, eu vou patrocinar você porque eu estou vendo que existem inúmeras, milhões de pessoas que concordam com o que você está falando e que podem consumir a minha marca, que patrocine esses eventuais cancelados. Por que que as marcas não têm coragem de se posicionar dessa forma? Por que que não tem uma Brasil paralelo do esporte aí? Exato, do esporte. Exatamente, é uma ótima pergunta, um ótimo jeito. Eu acho que são dois pontos. O primeiro, a turba do cancelamento é muito barulhenta, apesar de eu acreditar piamente que é uma minoria, minoria no sentido numeral. Eu acho que a grande maioria das pessoas nesse espectro aí é uma maioria que... Porque você vê alguns comentários assim, olha, eu acho o Maurício um bobo, eu não concordo com ele, porque eu leio comentários assim nas minhas redes sociais, quando eu falo, por exemplo, acho que a gente vai falar daqui a pouco, não sei, sobre transexuais no esporte feminino. Então, existem pessoas também do outro lado do espectro, lado oposto do meu espectro político ideológico, que têm bom senso. Então, existem pessoas que olham e falam, realmente, eu discordo de você na economia, na política, nos filmes que você gosta, mas, realmente, homens biológicos competindo com mulheres, eu não concordo. E eu vi que, no caso do Maurício, houve pessoas dizendo assim, gente, o Maurício é um bobo, eu não concordo, mas cancelar o cara a ponto de tirar o sustento do cara... Passou da linha. ...desproporcional. E o que eu acho, até escrevi a semana passada sobre isso, a história, ela é cíclica, e os próprios jacobinos, dentro da Revolução Francesa, eles acreditavam que a guilhotina nunca chegaria neles. Eles saíram guilhotinando todo mundo, o Robespierre guilhotinou mais de 17 mil opositores, e aqueles que não concordavam com a Revolução, com a Igualité, Fraternité, e vamos cancelar guilhotinando. E padres, e monarcas, enfim. E eles acreditavam que esse cancelamento, essa guilhotinada geral, não chegaria neles. Só que a virulência, ela é tão grande, a violência é tão grande, a barbárie é tão grande, que a guilhotina acabou chegando exatamente nos jacobinos. Perdeu o controle, né? Perdeu o controle. E eu acho que nós estamos vivendo uma era de jacobinos virtuais. Eles saem guilhotinando sem questionar. É basta discordar, ou agora ficar em silêncio e não concordar, como os jacobinos faziam, que você é guilhotinado. Eu acho que existe uma maioria que não aguenta mais, embora essa maioria ainda seja um exército um pouco silencioso, que quando acontece um cancelamento desse, ele até aparece aí do seu lado. É isso também, eu acho que nós falamos até por experiência própria. Você entra num cancelamento, fala, meu Deus, cancelamento número 37. E contando. E contando. E em dois dias você ganha 20, 40, 50 mil seguidores. As pessoas saem das trincheiras para dar o apoio ali que você precisa. No entanto, o outro lado é barulhento e aparece sem cancelamentos. Eles estão nessa batida diária. Quem nós vamos cancelar hoje? E eles são muito barulhentos, embora eu acredite que eles sejam minoria. Então, acho que é uma covardia das empresas, porque eles ajoelham e beijam os anéis dos supostos reis do pedaço do momento. E alguém precisa quebrar esse círculo, porque nós que já vivemos alguns cancelamentos, acredito que vocês também já aprenderam, que chega uma certa hora, no cancelamento número 37, que você fala... Paciência. Hold my beer. Nem te tira o sono mais, Ana? Não, não tira o sono mais, porque aqueles cancelamentos que são contra as leis do Brasil, me xingar disso, A, B ou C, feia, boba, chata, burra, ignorante, paciência. Agora, existem leis no Brasil sobre ameaça, calúnia, difamação. E aí, agora, eu não discuto mais nas redes sociais. Eu passo para o meu advogado. Eu tenho uma equipe também que... Tem um jornalista aqui te chamando de nazista. Nem responde. Vamos tocar pelas vias legais. E isso também foi um ato de profilaxia. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, seguindo as leis... Bom, se você me acha nazista, fascista... Prova. O ônus é seu. Você tem que provar. E isso foi um... Eu acho que é um passo que nós, conservadores, nós precisamos tomar. Porque nós ficamos tão bem com a nossa estrutura cultural, com a nossa estrutura societária, a gente não fica indo na página das pessoas, cutucar, responder. E quando o inverso acontecia, a gente fazia o quê? Deixa para lá. Eu acho que não tem mais que deixar para lá. Tem que seguir as vias legais, porque isso é uma profilaxia importante. Quem fala... Vamos lá. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma